E aí galera, voltando aqui pro canal com mais um vídeo, e dessa vez galera o vídeo de hoje aqui é sobre o desafio de futebol de novo eu tô trazendo pra vocês Vocês conseguiram bater a meta aí de 350 likes Então antes de começar eu já gostaria de pedir pra vocês deixar aquele seu like aí, vamos tentar bater 400 likes dessa vez Então quando a gente bater 400 eu posto o próximo desafio, beleza? O desafio dessa vez aqui é um desafio que eu nunca vi no Brasil alguém fazer só lá nos canais, nos canais gringos lá, o que é sai, esses caras malucos lá aqui Basicamente todos os desafios aqui que eu tô fazendo são inspirados no canal desses caras aí pessoal Mas enfim cara, desafio como vai acontecer? Vai ter um goleiro, então chega aí o goleiro Ele tá muito feliz de participar o goleiro, né goleiro? Então vai ter o goleiro, uma pessoa vai jogar a bola pra pessoa, ela tem direito a dar dois toques e fazer o gol A pessoa que fizer menos gols, nosso goleirão aqui, vai ter que ficar no gol pra tomar uma bolada Dessa vez a bolada não vai ser igual o da U do último desafio do travessão aí, não sei quem viu Mas não teve, ninguém apanhou no gol Então dessa vez a pessoa tem que ficar parada com a bola perto dela, beleza? Então é isso aí Então deixa eu apresentar a vocês aí quem vai participar, chega aí o Guilherme O último que perdeu já no último desafio, participar de novo aqui O Arnaldo também, chega aí Arnaldo Fala galera Do YouTube E o Otávio Continua o parê de pôr, depois de contas Tu vai continuar contas Beleza então pessoal, então já tem o goleiro aí Que basicamente vocês vão entender como funciona ao passar do vídeo Cada pessoa tem três tentativas em duas rodadas, beleza? Então é isso aí, bora lá Cagada acontece de vez em quando Vai, um Cagada é uma vez só Vai, chega mais perto Senão tu não vai conseguir Vai Vai, tá bom, tá bom, tá bom, vai Cagada, boa Vai 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 Caraca Vai, учim Mostra Só tu que acertou a primeira rodada Então se todo mundo errar agora Pelo menos tu acertou uma, né Então beleza, você vai Cara Tu sabe que tu pode estar no gol também se tu quiser, né Boa, pelo menos não foi na parede Voleio Boa Que classe, hein Mostrou a classe Ué, pô, tu também jogou fó Ah, vai esperar, moleque Joguei Caraca, maluco Não vai uma bola no gol Vamos ver agora aqui o desempate Francisco, Otávio, Arnaldo Não fizeram nenhum gol Que é uma decepção Vou jogar a bola pra eles E eles vão começar ali Sai daqui, cara Tu tá passando teu gol, animal Sai daí Tu mesmo Tu tá com o búzio, búzio Vai, vai lá Tu tá louco Pode, mano Ah, não é, não Não, vai pro, vai pra, vai Vai lá Agora eu e o Arnaldo Boa, Lucão Rogério, sério esse moleque Agora deixa o meu entrar Agora eu vou fazer essa bosta Isso aí Não, cara Porque o Arnaldo começou antes de mim Ué, o que eu posso fazer? A bola foi do lado dele Errou, mano O goleiro nunca E a do Otávio O Arnaldo Perdeu Agora ele tem o direito de ir lá Pro gol Não, cara Boa, cara Isso aí violência E provou que não gosta do amigo Vamos ver, então Vai, agora até acertar ele É, eu até acertar Finalmente Até saiu o microfone Bom, então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Deixa aquele like aí Favorito Se a gente bater Quatrocentos likes Aí, quantos? Quatrocentos, é Quatrocentos likes Quatrocentos likes Aí eu posto O próximo desafio Beleza? Então é isso aí Me saia do Twitter também Que vai estar aqui embaixo Na descrição Que é nóis Então é isso Valeu E até o próximo O que eu ia fazer Só lá nos canais Canais o que? Gringos, gringos Canais gringos Parece que eu sou da Do exterior Canais internacionais Gringos lá Fala canais internacionais Cara, eu vou falar canais internacionais Moleque Ou joga na cor Ou joga no peito Cara, dá ali É muita burrice Vai ter que fazer de novo Porque o Otávio ficou na frente Brincadeira, vai Eu sou bom Cara, eu pedi uns caras na coluna Fica paralítico É muita burrice Tchau, tchau Tchau, tchau